Essa semana, o show de Prêmios Tailândia tem uma premiação imperdível! É tudo em dinheiro! Só na quinta rodada tem 22 mil reais! É isso mesmo! São 22 mil reais só na quinta rodada! Ainda tem 3 rodadas de 2 mil reais e mais uma rodada de 4 mil reais! Além de 10 rodadas da alegria no valor de 50 reais cada! E com o nosso cashback, você junta 50 cartelas e troca por um kit Natura! Sorteio domingo às 9 horas da manhã! Transmissão pelo Facebook Show de Prêmios Tailândia e BMTV Canal 11! Show de Prêmios Tailândia! Honestidade e transparência é a nossa marca!